Olá, sejam todos e bem-vindos às lives de hoje. Hoje é domingo, dia 17, e tem live para você curtir aqui no YouTube e também em outras plataformas. E também, bem rapidinho aqui, vou deixar um alô para nossos parceiros, Thiago Coutinho e Camilo, e também Mundo Rural Pontes, se inscreva-se lá no canal Mundo Rural Pontes, alô Idemar Pontes, e também nosso parceiro Daniel, o mural do bairro do Badocongó, em Campina Grande, na Paraíba. Nossos parceiros, primeiro a comentar aqui no meu vídeo. Então, sem mais delongas, vamos conferir as lives de hoje, que vai rolar aqui no YouTube e também em outras plataformas. E às 7 horas da manhã, as lives estarão a início aqui no YouTube, depois do café. E aí, acorda cedo, a live com news às 7 horas da manhã, então vamos conferir a próxima live de hoje. Comenta aí qual é a melhor live. Se faltou alguma live também, deixa aí nos comentários. E também, às 14 horas teremos a live com Feira Crespa. Feira Crespa com Roda de Samba, às 14 horas. Então, vamos para a próxima live de hoje. E aqui no YouTube, às 18 horas, teremos a live com Bárbara B. Bárbara B, aqui no YouTube, às 18 horas. E aí, vai perder essa live? Vamos para a próxima. Também, às 19 horas, teremos o DJ G-Sample aqui no YouTube, com o DJ G-Sample, às 19 horas. Então, vamos conferir a próxima live de hoje. Também teremos a live com Sandro DJ. Sandro DJ, às 19 horas e 30, perdão, às 20 horas e 30, aqui no YouTube. E aí, faltou alguma live? Se faltou alguma live, deixe aí nos comentários. Comenta aí, para todo mundo ficar sabendo qual o nome é do artista. E também, se você é novo aqui, se inscreva-se, deixe seu like e também ative o sininho, para sempre passar um vídeo e você não perder as notificações. E também me segue lá no Instagram, Juninho de Educações Oficial. Sejam todos bem-vindos e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho